Viver é viver com tradições Viver é amar e perdoar Viver é odiar e lutar Tudo passa pela mente Nem tudo passa pelo comportamento Observável Os olhos de Deus São os olhos que unem o mundo Ao universo e ao sobrenatural A voz de Deus é a voz que une o indivíduo ao mundo Ao universo e ao sobrenatural Tudo é do paraíso Aos olhos e a voz de Deus Nada é impossível para ti Amém 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 Obrigado.